Não, mas se quiser eu junto também. Tem alguém que tá com ex aqui? Se quiser eu junto. Parece que quem é que tá com ex aí? Liga no vídeo da plateia aí. Cadê? Como é o nome de vocês? Alice em quem? Alice e Leandro. Tudo bom, Alice? Tudo. Tudo bom, Leandro? Tudo. Vocês são ex-namorados? Marinho. Vocês são ex-casados, então? Se separou, depois voltou. Mas agora tá junto ou tá separado? Melá, me cá. Como é? Melá, me cá. Melhor dentar? Melá, me cá. Ah, meio lá, meio cá. Vocês estão se resolvendo. É. E o que foi que ele fez? Porque é sempre o homem que faz, né? Adivinha. Oi? Adivinha. Adivinha? Ela falou o quê? Adivinha. Adivinha. Adivinha? Eu acho que todo mundo adivinhou, menos eu. Vocês sabem o que foi, pessoal? Foi Gaia? Foi. Meu Deus. E vem cá, você perdoou já? Mais ou menos. Pessoal, calma. É 10 anos de casado. E daí? Não pode trair, não. Pode ter 20 anos, rapaz. Cuidado vocês que estão com 6 ou 8 aqui. Vou estar chegando em 10, viu? Ô, Leandro. Você fez o que ela falou que você fez? Disseram. Disseram. E você? Você descobriu como, Alice? Peguei no celular dele. Não, vamos falar do passado, gente. Que aí vai deixar raiva na menina. Ô, Alice. Oi. Cala a boca, rapaz. Corno o quê? Ô, Alice. É Alice ou Alicia? Alice. Ô, Alice. Ele não te pediu namoro ainda, de volta. Pediu. E você falou o quê? Vou esperar. Diz que ia pensar. Aí saiu com ele. E você já pensou? Tô pensando. Pensei que a gente vai esperar. Ó, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Já que vocês já se perdoaram, já se resolveram, né? Ele foi um idiota com você. Ele foi um idiota com você. Mas, pelo menos, ele tá aqui com você agora. E todo mundo tá vendo que ele tá aqui com você. Ele pode não ter postado uma foto com você no Insta. Ou postou esconder o seu rosto. Algo do tipo que homem tem dessas, né? Mas agora, todo mundo que tá aqui no teatro, sabe. Até amarelinho tá aqui também. Se ele quiser postar, aí fodeu. Pra você, pai. Mas aí, Leandro. Ele pode postar. Pode postar? Pode. Então, você quer prender ele pra ficar com você? Eu acho que você já pensou, viu? Se, tipo assim, não precisa voltar agora. Mas se ele quiser, assim, fazer... Assim, você aceita? Um beijinho só. Um beijinho. Pra acender a noite depois daqui do stand-up. Vai ser... Um beijinho, um beijinho só. Vai? Não. E o pior que ele tava assim já, ó. O que que ele tem que fazer pra conseguir esse beijo seu? Tão difícil assim. Chegar em casa. Chegar em casa? Aí vai ser beijo e... Tudo sabe. Nada mudou. Não, mas a gente quer ver o beijo. Mas só se ela quiser também. Vocês não querem, né? Pior que o Leandro tá assim, ó. Porra, eu não tinha pedido de volta ainda. Vamos ver que eu voltei pra ela aqui no show, velho. Vai ou não? Vai. Ih, ela olhou pra você. Não! Calma, não. Assim não, assim não deu nem pra melar a ponta. Não, pô. Alice. Léo. Eu vou aí. Eu vou aí. Tô chegando. Ele tá suando. Beleza? Tudo bom? Tudo. Por que tá suando? Nevosismo. A perna tá tremendo. A batedeira. Batedeira? É. Na ilha. Mais tarde tem batedeira? Tem. Eu não sei. Não sabe? Se fodeu. Ela já comprou até o Tadala de 20. Tadala de 20! Vamos focar. Vamos focar no momento, ó. Esse é o momento que todos aqui de Recife, todos, quem é do Ibura, quem é do Rio Doce, você é de onde? De onde? Jona Bezerra, coquecite. Estamos esperando agora pelo aquele beijo tão esperado. Mas antes você tem que dar uma cantada pra ela. Aí, foda, mano. Uma declaração. Me desculpa. E depois, me desculpa. Me dá um beijo. Eu gostei, gostei. Deu pro gás. Só um beijinho. Vai, vai. Devagar, devagar. Calma, rapaz. Devagar. Ó, ó. Eu senti a música e vai. Devagarzinho. Eu tô aqui, perto de você. Te acalmando. Vai, devagar, devagar. De novela. Vai. Vai, vai. Vai. Viva o Olho do Amor, rapaz. É isso. Mas, ô, desculpa. Mas tá de ter, viu? Um aplauso pro casal aí, pessoal. Aplausos.